Como acender a lanterna do seu celular Samsung balançando? Nesse vídeo tutorial, vamos te ensinar passo a passo como fazer. Antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção todas. E também, não esqueça de deixar o seu like. O primeiro passo é abrir a Play Store, loja de aplicativos Android, e aqui na caixa de pesquisa, digite o nome MacroDroid e faça a pesquisa. Ele vai me listar aqui o aplicativo MacroDroid, automação de dispositivos. Agora que já encontramos o app, toque nesse botão Instalar e vamos aguardar até que a instalação seja concluída. Após instalar, esse botão vai alterar o status para abrir. Portanto, toque nele para iniciar o app. Logo aqui após abrir o app, como é a primeira vez, ele vai me exibir essas telas com informações sobre o aplicativo. Agora, você pode ler essas informações deslizando da direita para a esquerda, ou tocar aqui na parte inferior à esquerda, nessa setinha, com esse movimento circular para pular essas informações. Para adiantar o processo, vou tocar nela para ir direto para a tela inicial do app. Aqui na tela inicial, você vai tocar em Adicionar Macro, esse primeiro quadradinho com sinal de mais. Nessa tela seguinte, toque nesse sinalzinho de mais, dessa opção Gatilhos, esse retângulo em vermelho. Ele vai me redirecionar para essa outra tela, com algumas configurações. Agora, deslize para cima até o finalzinho. E toque em Sensores, essa última opção. Novas opções serão listadas. Agora, toque em Dispositivo agitado. Ele vai voltar para a tela anterior, já com o gatilho habilitado, como vocês estão vendo aí. Agora, toque nesse sinalzinho de mais, do retângulo Ações, esse em azul. E nessa tela seguinte, com as opções, toque em Ações do dispositivo, essa primeira opção. E nessas configurações que apareceram, toque em Ligar, Desligar a Lanterna. Nessa pequena janela no centro da tela, ele vai solicitar que eu selecione uma das duas opções. Você vai manter essa opção em segundo plano selecionada e tocar no botão OK. Novamente, nessa outra telinha, aqui você vai selecionar a opção Alternar a Lanterna e tocar no botão OK. Agora, digite aqui na parte superior, nessa caixa de texto, um nome para a macro. Por exemplo, vou colocar Ligar Lanterna. Você pode colocar o que você preferir e, em seguida, tocar nesse círculo branco com o sinalzinho de mais, aqui na parte inferior da tela, para salvar. Pronto. Após finalizar essa configuração no aplicativo, é só testar. E como vocês podem ver aí, ao balançar o celular, a lanterna liga automaticamente. Se eu balançar novamente, ela desliga. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.